Por que saber as figuras rítmicas não te deixa fluente nas partituras? Eu me chamo Pedro e ajudo músicos de todos os níveis a ficarem fluentes nas partituras. Se isso te interessa, já segue o perfil favorito para não perder nada. Vamos lá! A pessoa sabe tudo sobre as figuras rítmicas e o valor de cada uma, mas não destrava. Isso acontece porque a leitura rítmica é uma linguagem que segue a lógica do português e não a lógica da matemática. Daí, se fizermos um paralelo com o português, saber as figuras rítmicas seria o mesmo que saber o alfabeto. Por isso, ler pelo valor de cada figura rítmica seria a mesma coisa que soletrar letra por letra em um texto de português. Imagina soletrar letra por letra? Você ia demorar séculos para terminar a primeira folha de um livro. E é isso que acontece com o ritmo da partitura. Da mesma forma que em português nós lemos por palavras, no ritmo você precisa fazer a mesma coisa. Sendo que as palavras do ritmo são chamadas de padrões rítmicos, que são nada mais nada menos do que blocos de figuras rítmicas. E esses blocos seguem a mesma lógica de aprendizado da linguagem. Quando somos crianças, escutamos até memorizar e depois associamos a um símbolo. E isso faz com que a gente consiga responder ao ritmo de forma automática. Bater o olho na partitura e o ritmo está resolvido. E a sensação é igual de quando você lê um texto em português. E naturalmente, depois que você domina a leitura rítmica, a fluência nas partituras chega. E onde que você vai aprender esses padrões rítmicos? Então, está resolvido o seu problema. Você vai aproveitar o trabalho do prof. Tem mais de mil vídeos aí na internet para você poder fazer o Pedro Flix e aprender como ficar fluente nas partituras dominando os padrões rítmicos. Bom, se você não sabia da existência dos padrões e como isso pode te ajudar, comenta aqui o que eu quero saber. Compartilha com aquele seu amigo que também está fazendo continha de matemática para resolver a partitura. E aí